Bom galerinha, estamos aqui ó, a Factorzinha 2012, esse aqui é o motorzinho original dela, bateu, então a gente vai tirar ele, o projeto nosso é fazer um serviço dele bem legal mesmo, a gente vai desmontar, ver o que aconteceu, o nosso projeto pra ela, a gente vai colocar o motorzinho provisório aqui que a gente comprou no desmanche com preço em bom, nota fiscal, garantia de 3 meses né, pra gente poder tá usando ela, mas aí a gente vai, a gente vai tirar esse aqui que é original dela, né, tá no documento tudo, a gente vai tirar e nosso projeto é aumentar a cilindrada dela, então a gente vai aumentar pistão, vai mexer no cabeçote, vai mexer na parte de baixo aqui, biela e tal, né, já trocar os rolamentinhos dela, no câmbio, também tem uma folguinha aqui, a gente vai dar um grau, e aí nosso projeto é, ela tá bem, bem pesinha, mas tem detalhes pra fazer, né, tá com um pouquinho de, a gente pintamos aqui, mas vou tirar tudo, vou lixar isso aqui, tudo, né, a gente pintamos aqui também, mas vou tirar, vou pintar ela no, vou fazer um trabalhinho melhor aqui, vamos depois mudar esses, colocar uma roda de liga, né, vamos fazer um projetinho bem legal aí pra vocês aí, junto aí pra gente fazer junto, atenção nossa também trocar esse painel, colocar um painelzinho ainda mais nova, trocar a frente do farol, né, dar uma boa pintada nela, certo, trocar essas setinhas, colocar uma setinha de LED, então a gente vai tentar trazer bastante conteúdo aí dessa moto aí pra vocês aí, e carro também, alguns projetos que a gente vai tá lançando aí com vocês aí, no começo agora a gente tá começando, então, um lugar aqui em casa, a gente tá começando, né, tamo em obra, né, tá bem simples, a gente não tem oficina, a gente trabalha de empregado, mas a nossa ideia é logo, logo a gente ir na nossa oficina, né, então a gente vai ter um espaço melhor pra gente gravar vídeo, trazer conteúdo bem legal pra vocês, certo? Então, é bem simples, né, o lugar aqui, mas é de coração, a gente vai trazer o máximo de informação pra vocês aí, e assim que possível a gente vai tá num lugar melhor aí, né, com cenário melhor, equipamento melhor, equipamento melhor pra fazer as gravação, trazer o conteúdo bem legal pra vocês aí, tá? E é isso aí, galera, valeu, tchau, tchau!